Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Peço que antes de começar o vídeo, não deixe criança assistir esse vídeo. Não deixe que eu vou apresentar aqui uma figura horrenda, certo? Não deixe criança assistir, certo? Pause o vídeo aí, tira as crianças, não permita que assista, porque eu vou mostrar aqui uma figura nojenta, que está por trás dessa pseudociência moderna, por trás do heliocentrismo, certo pessoal? Já tiraram? Então vamos lá. Então pessoal, o que é o heliocentrismo? Isso aí não é ciência, é uma religião pagã travestida de ciência. Isso aí não passa de culto ao Deus Sol, ao Deus Helios, certo? É somente filosofia científica e física filosófica, não tem experimento científico algum, não tem experimento científico. É somente filosofia, né? E por trás dessa filosofia está uma adoração pagã ao Deus Helios, representado pelo Sol, que é esse cara nojento aqui, certo? É impactante? É pessoal, mas é pra acordar mesmo o pessoal, né? Que está aí, sem saber, adorando um Deus pagão, né? Que por trás disso tudo está a terra em forma de bola, certo? O globo nem existe, vão acordar, né? Então está aqui o Sol na cabeça dele, com umas guampas feias pra caramba, uns pés de bode aqui, né? Pelo amor de Deus, troço bem feio. E segurando um membro aqui, deve representar fertilidade, sei lá o quê, mas esse aqui é o famoso Helios, né? Helios. Daí que surge a palavra heliocentrismo. Que não tem, isso aí não é ciência. É a do heliocentrismo, é a adoração a esse cara aqui, ao Helios, né? Eu acho que dá pra anotar isso, né? Da onde que vem a palavra heliocentrismo? Vem esse carinha aqui, ó, o Helios, certo? O que que é o heliocentrismo? O heliocentrismo é uma religião pagã, herdada pelos jesuítas, certo? Do povo egípcio, né? Quem que difundiu essa porcaria aí de heliocentrismo? Foi aquele nojento do Copérnico, um padré com nojento, né? O Copérnico que fazia parte da ordem dos jesuítas, certo? Isso aqui não passa de mitraísmo, né? Adoração ao Sol. Isso aqui não tem nada de adoração ao Criador. Isso aqui não tem nada de Jesus aqui. Eu acho que qualquer pessoa pode perceber que esse símbolo é um Sol, né? Eu acho que qualquer pessoa pode perceber isso, né? Não é? Então, pessoal, vamos acordar. Perdão aí, eu sei que vou perder alguns inscritos, mas faz parte, certo? Nada contra os irmãos católicos, absolutamente nada. É contra o que está dentro da igreja, dentro do establishment religioso, certo? Ainda chamam nós, terraplanistas, de fanáticos religiosos. Nem religião eu tenho. Eu sou cristão apenas. Só apenas cristão. Então, pessoal, tá aqui. Isso aqui é paganismo. Certo? Essa adoração ao deus Helios, né? Representado pelo Sol. Esse cara nojento. Essa figura horrorosa aqui. Horrenda aqui, né? Pé de bode aqui. Guampa. O Sol, claro, né? Na cabeça dele, né? Segurando um membro aqui. Deve ser por isso que tem tanto globalóide fanático por esse heliocentrismo. Então, pessoal, o que a pseudociência diz, né? Diz que a Terra está fazendo um movimento de translação ao redor do Sol. Ao redor do Sol. Você acha mesmo que nesse exato momento você está a mais de 107 mil km por hora? Óbvio que não, né? A Terra está paradinha embaixo dos nossos pés. Qualquer pessoa pode perceber que o Sol é pequeno e é ele que se move de leste a oeste. Vamos ver quem é esse sem vergonha aqui. Helio, mitologia. Helio, em grego, Sol, latinizado como Helios. É a personificação do Sol na mitologia grega. Helio é o filho do Titã Imperião. Com a titanita Thea. Irmã da deusa Elos, personificação do Alvorecer. E da deusa Selena, personificação da Lua. O equivalente de Helio na mitologia romana. A mitologia romana é o Deus Sol. Mais especificamente, o Sol invicto. Né? Mitologia romana, pessoal. Certo? Foi difundido por um padréco nojento sem vergonha. O Copérnico. Isso aqui não tem nada de ciência. Isso aqui é uma afronta. Uma afronta ao verdadeiro Criador. E a gente vê ainda pastores defendendo essa teoria heliocêntrica. Estão fazendo um culto dentro das igrejas cristãs. Fazendo um culto a um Deus pagão. Esse cara aqui. Esse cara aqui. É difícil, hein? Pelas barbas dos profetas. Vão acordar, pessoal. Vão acordar e você não tem nada de ciência. O globo? O globo nem existe para ter uma ideia. São cristão? Leia a Bíblia. Interprete bem a Bíblia. Gênesis. Gênesis. Gênesis 1.7, principalmente. Firmamento, quando fala na Bíblia. E domo celestial é a mesma coisa. Certo? Então, vamos acordar. Vamos acordar. Isso aí de ciência não tem nada. É uma religião pagã. Travestida de ciência. O famoso heliocentrismo. Adoração ao Deus Helio. Esse carinha aqui. Você não passa de um demônio. Olha aqui. Os pés de bode ali. Umas guampa. Claro, né? E o sol. O que eles falam? Que o sol. Na ciência moderna aí, né? Eles falam que o sol está fazendo fusão. Transformando hidrogênio em hélio. Fazendo fusão por hélio. Só que essa substância hélio recebeu nome por causa desse cara aqui. Entenderam agora, pessoal? Então, isso aqui não é para... Esse vídeo não é para terra planista. Nós já sabemos do que se trata. Isso aqui é para o amigo aí que continua acreditando no heliocentrismo. Né? Que por trás do heliocentrismo está a adoração a esse demônio aqui, ó. Esse cara que até guampa, tem pé de bode, tem. Herdado pela cultura romana, né? Igreja católica romana. Heliocentrismo difundido por um padre, né? O copérico. Acho que entenderam tudo, né? Então, meu amigo, a terra é plana. O nivelamento dos oceanos é nivelado. Simples assim. Certo? Perdão aí. Mas eu sei que vou perder alguns inscritos, mas faz parte. Eu estou mesmo é por despertar a galera mesmo. É o mínimo, né? Toda honra e toda glória é o verdadeiro criador. Eles mudaram a cosmologia sagrada para uma adoração a esse sem-vergonha aqui. Tá bom? Até a próxima. Tchau.